Laura. Se eu fosse descrever em uma só palavra, teria que inventar uma que descrevesse o quanto ela era louca, mimada, sem amor próprio e descontrolada. Como a maioria de vocês deve saber, ela sofre um acidente de helicóptero com Nando no penúltimo capítulo da novela Por Amor. E o que a maioria pensa é que a vilã morreu nesse acidente, mas e se eu disser que não? Pois é, vou mostrar pra vocês um detalhe que pode mudar sua interpretação do final de Ellen Por Amor. Mas antes, dá um joinha aí nesse vídeo, é complicado fazer conteúdo desse gênero aqui no YouTube, então isso vai ajudar bastante. É de graça, vai estar dando sua contribuição aí pro canal, que sempre traz conteúdo porreta pra vocês. Claro, se não é inscrito, tá perdendo de saber tudo antes da sua novela favorita aqui com a gente. Então se inscreva ativando o sininho e não tem erro. Agora chega de enrolação e vou explicar direitinho essa história. Depois de infernizar a vida dos protagonistas e principalmente de Eduarda, a vilã interpretada por Viviane Pasmanter se despede da novela no penúltimo capítulo de uma forma trágica. Mas um fato ocorrido depois de sua possível morte põe em dúvida a questão. Se vocês não se lembram, Laura sempre passava trotes pra infernizar Eduarda. Sempre com uma música infantil sinistra, pra zombar, é claro, da protagonista. Só que depois do seu acidente, Eduarda recebe um telefonema. E o que ela escuta? Pois é, a mesma música. Ela fica assustada, é claro. Mas isso coloca uma pulga atrás da orelha. E claro que Manuel Carlos foi contestado sobre isso. Bom, ele não disse que Laura está viva, mas também não confirmou sua morte. Então, de duas, uma. Laura se tornou um fantasma que curte passar trotes e trollar Eduarda até do além ou a vilã está viva? Se for o segundo caso, é interessante imaginar como foi seu futuro pós-novela. Mas e vocês? O que acham? Ela está morta ou está viva? Claro, se tiverem outras teorias, compartilhe aí nos comentários. Ficamos por aqui e até o futuro! Ficamos por aqui.